O verão no Brasil já começou e a previsão é de muita chuva nas próximas semanas. Para evitar desastres, a Defesa Civil Nacional conta com tecnologia e boa comunicação entre as equipes espalhadas pelo país. É por meio desse telão que uma equipe de profissionais de diferentes áreas monitora ocorrências de desastres naturais no país. Em parceria com estados e municípios, o Senad, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, recebe informações como previsão do tempo e movimento das placas tectônicas. Com a chegada do verão e o período de fortes chuvas que devem se estender até abril, esse monitoramento foi intensificado. Em uma sala virtual, equipes ficam conectadas 24 horas e, em caso de qualquer ocorrência, fazem contato direto com as defesas civis estaduais e municipais. Nós trabalhamos em articulação, por exemplo, com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e várias outras agências com as quais nós colhemos e produzimos informações e as repassamos para estados e municípios informando da possibilidade da ocorrência de algum desastre. Outra medida estratégica para o período foi a criação de grupos para troca de mensagens instantâneas com as defesas civis dos estados. Além de divulgar as recomendações da Defesa Civil Nacional, esses grupos servem como apoio para os estados tirarem dúvidas sobre alguns processos, como reconhecimento de situação de emergência, repasse de recursos para o atendimento à população, restabelecimento de serviços essenciais e também a reconstrução de áreas públicas danificadas. Canais importantes para ações como socorro a municípios do sudoeste, sul e extremo sul da Bahia, onde as fortes chuvas já afetaram mais de 370 mil pessoas desde o fim de novembro. O diretor do Senado lembra que existem ferramentas para que a população possa se prevenir em casos de desastres naturais, como o serviço de alertas por SMS e o Twitter da Defesa Civil, criado há seis meses. Saber quem é a Defesa Civil no município, saber se sua casa está em uma área de risco e tomar pequenas medidas de precaução, cuidar do ambiente em torno da sua casa.